E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e hoje eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês em especial para os amantes e os fãs do queridíssimo Corsa, nos garimpos pelo Mercado Livre e olhem só o que eu encontrei, revista Oficina Mecânica com a matéria especial de lançamento sobre o Corsa, o Indy 1994 Para quem acompanha o canal sabe que eu sou fã do Corsinha, já gravei diversos vídeos compartilhando um pouquinho da minha opinião sobre o carro, os pontos positivos, os negativos e eu decidi gravar esse vídeo aqui para folhear e compartilhar um pouquinho da opinião de época referente ao lançamento desse carro o que uma revista especializava, esperava e achou no decorrer dos testes do Corsinha Então, olha só que legal, uma baita nostalgia, parte frontal, parte traseira aqui também Eu vou focar a câmera e vou tentar ler alguns parágrafos e compartilhar algumas imagens que eu acho que para quem realmente curte o carro gosta de ver essas coisas de época, com toda certeza irá curtir também E é difícil encontrar essas revistas aí, então nada mais que justo compartilhar com vocês Só para vocês terem ideia Primeira folha Vamos dar aqua aqui Que legal, né? Vou posicionar a câmera e vamos lá É um vídeo um pouco mais de leitura, não será muito dinâmico Mas com toda certeza vocês irão curtir Claro, para quem curtir, o quais são, né? Então, simbora Irmãos, espero que vocês consigam enxergar Deixa eu tentar focar aqui Será um pouco difícil Tem uma primeira fotografia dele aqui Que legal, hein? Vou passando aqui Olhem só as propagandas de época Marajó Não pegue o seu carro no tranco Aqui é uma propaganda Golfe Que bacana, né? Se vocês quiserem, eu posso gravar até outros vídeos compartilhando nas outras páginas Propaganda do Monza Monza Este já vem com o título de líder E aqui começa Que legal A fotona aqui Do corcinha Essa cor eu acho bem legal E é bem interessante até para ver Como que era o acabamento Os detalhes de época, né? Muitas das vezes a gente fica em dúvida Ah, será que saiu o original assim? Será que não saiu? Aqui é a roda em aço Prato com a colatinha central Aro 13 Motor EFI 1.0 Monobigo Tudo limpinho, né? Tudo alinhadinho Pintura Adesivinho aqui, ó Que legal, né? A matéria Corsa Está chegando o popular da GM Para substituir o Chevette Moderno Bem equipado Faz 142 km por hora Interessante, hein? 142 Conheça esta novidade Este é o Chevrolet Corsa Que a GM deverá lançar no mercado Ainda no primeiro trimestre De 1994 E que a oficina mecânica Avaliou na pista de Tessis De Itaiatuba SP Antes Já havíamos rodado milhares de quilômetros Na Europa Com o Corsa Alemão E por isso foi possível fazer uma boa comparação Entre a versão alemã e a brasileira Que está forte do Corsa A Que é este quadradinho Infelizmente nós não estivemos aqui no Brasil Entretanto, para quem tiver curiosidade Google Várias imagens Em próprio YouTube Vários vídeos A GM irá oferecer como substituto do Chevette Na edição número 81 Mostramos com exclusividade As primeiras fotos do Corsa No Brasil Naquela época Estavam sendo avaliados Os modelos ainda Com a carroceria antiga Mas que já tinham Toda a parte mecânica Do atual Aliás O Corsa brasileiro É semelhante Ao novo modelo alemão Lançado no início de 93 Com linhas Bem arredondadas E atuais As fotinhas Aqui Aliás Mais fotografias Na pista de teste Da Eatu Aro 13 Acabamento no porta-malas Painelzinho simplíssimo Das versões iniciais Banco Bipartido Traseira Legal hein Interior agradável E bem acapado Com destaque para os comandos Do ar e painel Além do banco traseiro Bipartido Novidade Nos populares É até engraçado Que uma coisa Que eu comentei Já em outros vídeos É que o Corsa Foi o primeiro modelo Popular brasileiro A ter o farol Com a seta integrada Até então Os carros Vinham com a seta Em uma peça à parte Por exemplo O gol quadrado O gol bola Que inclusive Tem até aqui Na capa As novidades Do golzinho Aqui também Foi Essa migração Do quadradinho Para o bola Pessoal Vou tentar Deixar assim Para conseguir ler E para quem tiver Curiosidade Pausar Fazer uma leitura Mais assertiva E A seu gosto Sucesso popular Com 3 unidades Da versão 1.0 Green Popular A disposição De mecânica Foi possível Esmiuçar Detidamente Tudo que o novo Corsa Vai oferecer Descobrir em quais Alterações Introduzidas Em relação Do modelo alemão Para adequá-lo Ao Brasil E até mesmo Compará-lo Com o Uno Que era da época Um forte concorrente Nas mesmas Pistas de testes E a primeira impressão Unânime Na equipe mecânica Foi A de um carro Muito agradável Luxuoso Como popular Claro E com Ótimas chances De sucesso Isso Baseado Em suas linhas Bastante atuais Arredondadas Que foi o grande sucesso Do Quarcinha Mas sem Chegar aos excessos Do Renault Twingo Num bom nível De acabamento Mesmo na versão Básica O Indy Que será popular Com reduzível Nível de ruído A isso tudo Soma-se um bom Desempenho Condizente Com a cilindrada E consumo Bastante reduzido Auxiliado Pela injeção Eletrônica De combustível Ao nível Dos melhores Populares Isso daí foi Um grande chamariz Também né pessoal A mecânica Isso daqui É até uma informação Interessante Que creio Que poucas pessoas Saibam Na Europa O motor De mil cilindradas Não existe Por isso A engenharia Da GM partiu Então da versão 1200 Modificando-a Profundamente Para chegar Aos mil Cilindradas Que vai equiparar Que vai equiparar Aqui o Corse As modificações Começaram No bloco Que tinha 72 milímetros De diâmetro Dos cilindros Sendo reduzido A 71,1 E continuaram No curso Dos pistões Que era De 73,4 E foi Drasticamente Reduzido Para 62,9 Assim Enquanto O motor De 1200 É subquadrado Tem curso Maior Que diâmetro O de mil cilindradas Nacional 9,99 Exatos É nitidamente Super quadrado Diâmetro Maior Que o curso Além disso Para não ter problemas Com nossa gasolina Famosa Mijolina A taxa de compressão Foi reduzida De DAS Para 9 Basicamente O que explica A redução Do torque Que caiu De 8,97 Para 7,75 E além disso Teve o pico De torque Passando De 2400 RPM Para 3200 RPM Outro Destaque Boa estabilidade Desenho atual E baixo nível De ruídos Continuando Em outras palavras Menos torque E uma rotação Maior Indicando Um motor Menos elástico Esse lado Negativo De transformação Foi Porém Compensado Pelo aumento Do regime De rotação Máxima Que passou De 5000 RPM Para 5800 RPM E isso Tornou-se Possível Sem qualquer Problema Pela transformação Geométrica Do motor Que passado De sub Curso maior Que diâmetro Para super quadrado Diâmetro maior Que o curso Teve A velocidade Instantânea E mais importante Do que isso A aceleração Instantânea Do pistão Reduzida Possibilitando Então o aumento Do regime De rotação Para esclarecer O conceito Basta pensar Que na mesma Unidade de tempo O pistão Tem que percorrer Um espaço Mais curto Com velocidade E aceleração Menores E os esforços Que se encontra Submetido Também são Menores Espero que vocês Estejam conseguindo Entender Pessoal Sou meio Chegueta Estou de óculos Agora Mas confesso Que é um pouco Ruim posicionar Aqui os parágrafos Em frente A câmera E conseguir ler De um pouco De longe Relevem A belíssima Leitura Isso tudo Acabou Proporcionando Que A primeira vista Parecia um milagre Reduzir a cilindrada E aumentar A potência Um motor De 1200 Europeu Tem 45 cavalos Nossa Engraçado Se nós Pararmos Para observarmos Hoje Um motorzinho 1.0 Aspiradinho Três cilindros 80 cavalos Quase o dobro Um motor De 1200 Europeu Tem 45 cavalos E um motor De 1000 cilindrados Brasileiro Subiu Para 50 cavalos Aqui mais uma opinião Como anda Ao sentar Pela primeira vez Ao volante Isso é bem interessante Uma novidade Fresquinha Da época Do Corsa 1.0 Trazíamos A dúvida Surgida Na Europa Ao rodar Com a versão 1.2 De um carro Lento Nas acelerações Embora capaz De manter-se No fluxo Do trânsito Uma vez alcançada Sua velocidade De cruzeiro E Naquela época Pensávamos Que reduzir A cilindrada Para mil Seria Condená-lo A uma condição De lerdeza Inaceitável Na verdade Nada disso Aconteceu E em muitas Situações Este Corsa Passando 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 Do 3.74 Para 4.53 Assim Basta manter O motor Em sua faixa De rotação Mais apropriada Ao redor De 3.000 giros Para ter-se Respostas rápidas Em um motor Sempre cheio Como Em todos Os outros Populares Dessa cilindrada Ter preguiça Em trocar De marcha Significa Ter escolhido O carro errado Uma boa colocação Com todas As consequências Negativas Que isso comporta A aparência Do motor Lembra Usado Nos Monza Cadete Com distribuidor Horizontal E alimentação Por injeção Eletrônica Monoponto Que depois De alguns Aninhos Teve atualização Para a MPFI De resto O Corso Brasileiro Mostrou-se Ser bem Estável Aceitando Até mesmo Alguns exageros Esportivos Com leve Saída De frente Perto do limite Essa tendência Para os mais Exigentes Pode ser reduzida Trocando-se Os pneus De série 1.4513 Para quem Tem curiosidade Para outros De perfil Mais baixo 1.6570 E o meu Hoje Eu utilizo 1.7570 Aí Fui Para o lado Certo Ou Para quem Quiser Mudar Também As rodas Para 1.6565 14 Já Contá-la 5,5 Em lugar Das 5 de série Nesse Último Caso A diferença No sentido De aumento De estabilidade É mais sensível De toda Forma Em nossa Opinião Essa mudança É totalmente Desnecessária Para o uso Que o Corsa Unid 1.0 Se destina Opa A frenagem Disco simples Na frente Tambora Atrás É normal Não provocando Desvios De trajetória E a resistência Ao fading Basicamente É Pedal Descendo Fadigando Situação Em que Um superaquecimento Reduz A eficiência Do sistema É boa A direção Mecânica Tem respostas Precisas Além de ser Leve Como Convém A um carro Pequeno O desempenho A escolha Das relações De transmissão Provocou Muita Discussão Em nível De engenharia E marketing Uma aula Defendendo A adoção Do CR Isto É marchas Razoavelmente Próximas A uma Das outras É o que eu sempre falo Foi até uma receitinha Que eu permaneci No meu Pessoal Ainda com o câmbio De 1.0 Com essa relação Curtíssimo Entretanto Com alguns Cavalinhos A mais O que ficou Um espetinho Vamos lá Deixa eu ver Para favorecer Boas marcas De consumo Em estrada Essa última solução Foi a escolhida E assim A velocidade máxima É alcançada Em quarta marcha Tendo-se registrado Na média De quatro passagens 142,1 km por hora Com 142,6 km Com melhor a passagem Em quinta Pelo contrário Corsa cronometrou Apenas 138,8 km Enquanto na aceleração De 0 a 100 Ficamos com 18,8 segundos São números bons Mas inferiores Ao 1 Que chega A 148,2 De velocidade máxima E faz 100 km De 0 a 100 16,8 E comparáveis Ao Do gol 1000 Respectivamente Com 138,6 E 18,4 Segundos Claro que depois Com quatro bicos Deu uma Pequena Mas boa Diferença Naturalmente Quem quiser desempenho Deverá esperar Um pouco mais Pois a linha Corsa Mais algumas Fotografias Deixa eu arrumar aqui A lateral A interna Com maravilhoso E inútil Porta copos Na tampa Do porta luvas Limpador Traseiro O adesivinho Para quem É detalhista Desse lado Aqui O lado esquerdo Deixa eu dobrar Aqui para conseguir Ler Que também terá No futuro Um motor 1.4 De 60 cavalos Uma outra Diferença atual Promete Como top O bom Um motor 16 válvulas Com cerca De 100 cavalos Na Europa 109 cavalos Mas com uma taxa De compressão Diferente Por conta Da gasolina E aí O desempenho Será Bem mais agradável Com mais de 190 km De velocidade Máxima E menos De 10 segundos Para acelerar De 0 a 100 km Bom Acabamento Ter um bom Acabamento Num carro barato E popular É sempre difícil E o Corsa Não foi exceção A regra Sendo obrigado A renunciar A alguns Dos itens Que apresenta Na Alemanha Mesmo Como opcionais Assim por exemplo Não terá Aro condicionado Nem teto solar E muito menos ABS Ou versão Quatro portas Mesmo Nos modelos De maior cilindrada Mas Apesar disso A impressão Geral Do Indimil É agradável Os materiais Usados No acabamento São de qualidade Lateral limpa Com lanternas De grande visibilidade Na frente Faróis ovalados Interior Com bancos De encosto reclinável E tampa de porta-luvas Com porta-copos Inúteis Mas Claro Isso daqui É engraçado Uma perspectiva Do lançamento Porque Tudo isso Que disseram aqui Depois de alguns Aninhos Acho que Pelo sucesso De vendas A aceitação Do público Se saiu Muito bem Então Aqui Continuar Essa lateral Depois eu leio A outra De qualidade Bem razoável Como por exemplo O plástico Do painel E toda a montagem Do carro Revela Cuidado Assim o aspecto Geral do carro É bom Não justificando Qualquer crítica Possuindo por exemplo O tampão No compartimento De bagagem Atrás do banco Traseiro Tampa Do porta-luvas E possibilidade De reclinar Também O encosto Do passageiro Itens Que faltam Uns Ou outros Em alguns De seus rivais No setor Dos populares Tem uma história De sucesso Vou deixar aqui Para quem tiver Curiosidade Para fazer Essa leitura Aqui também Fala mais Do acabamento Por exemplo Vou pular aqui Na carroceria Toda ela montada Com robôs Foram incluídos Reforços Alguns deles Provenientes Da versão alemã Com motor e diesel Enquanto A suspensão Item sempre Sujeito a mudanças Quando se quer Adaptar ao Brasil Um projeto Vindo do exterior Molas Amortecedores E buchas Foram recalibrados Mas se manteve A mesma altura Livre do solo Exato 136 milímetros Isso manteve Também O coeficiente De penetração Aerodinâmica Um pouco alto Com CX de 0,35 E área frontal De 1,88 Opcional Banco Bipartido Traseira Fala aqui Do porta-malas 260 litros Um pouco menor Que o seu rival Algo no Conclusão Ao aposentar O Chevette Após 20 anos De bons serviços A GM Escolheu Bem seu sucessor E pode-se dizer Sem receio De errar Foi totalmente Foi totalmente Feliz Foi totalmente feliz Nessa escolha Corsa É agradável Atual E certamente Ganhará Uma boa fatia Do mercado Dos populares E com suas Outras versões Ampliará Ainda mais A faixa de mercado Da montadora Que realmente Foi verdade Pessoal Comentem O que vocês acharam Se vocês quiserem Mais vídeos Nesse estilão É claro que é um vídeo De leitura Até porque Eu quis compartilhar A impressão de época Os comentários de época Que eu já gravei Diversos vídeos Como eu falei Nesse sentido Uma rápida folheada Só para vocês verem Compre depois do aumento Aumentou a capacidade De carga A capacidade volumétrica E a economia Bem legal Eu gosto muito Dessas propagandas De época Chevetoso Aqui 20 anos De produção E de muitas mudanças Falando aqui Da sua despedida Aqui a fotinha Da última Unidade Fabricada Olha Um pouquinho Algumas propagandas Logos 2000 Um novo motor 2.0 E carburador eletrônico Desempenho Do Logos Melhorou De 0 a 100 11,2 segundos Mais algumas fotografias Mais algumas fotografias Mais algumas fotografias Que legal né Um baita carro também Meu tio teve um desses Então eu tive Uma oportunidade boa De conviver Verona O Verona Propaganda Vamos lá Novo gol Renovado Remodelado Está chegando para combater O Corsa E o Una 5.0 5.0 5.0 Bonitinho né Tem pouquíssimo Aqui Dessa geração Em Brasa Nossa Só propagando Aqui para quem Tinha bala Na época Submar empresa Que legal E é isso aí pessoal Para o vídeo Não ficar muito longo Vou ficando para aqui Espero que vocês Tenham gostado Para quem curte moto Também Uma propaganda Que legal Uma época Maverick Que legal Acho que dá até Para ver o preço De época Telefone Boletinha Propaganda Propaganda ABC Turbinas Vai ser daqui Uma de turbo Deixa eu ver Se eu acho Aqui Losaco Forte dos turbos Venda e instalação Para toda a linha Nacional Álcool e gasolina E também Diesel leve Kits especiais Para preparação Opala Monza Cadete Linha Volkswagen Água E Skort Turbos personalizados E preparação De motores Para caminhonete A 10 ou 20 Diesel Em pinheiros Legal A propaganda De motores De partida E é isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Para quem não é inscrito No canal Considere se inscrever Para quem não segue No Instagram Siga lá Arroba Lipex No lugar do i É o número 1 Até o próximo vídeo Valeu E falou Fiquem aí Com a imagem do coração Fui